Salve galerinha do Jogos e Programação, vamos continuar aqui com o Arduino, a gente vai estar vendo esse interruptor digital, um encoder, uma espécie de um potenciômetro digital, existem vários modelos, os mais comuns aqui é esse de três pinos, esse de metal, utilizado em sons, pedaleiras, em outros aparelhos eletrônicos, é bem bacana, vou bolar um esquema aqui que eu quero fazer um controle para jogar o Tetris ou qualquer outro jogo assim no Arduino, então vou explicar aqui como ele funciona mais ou menos, ele tem três saídas, o canal A, o canal B e o do meio que seria o ground, o negativo, pode ser positivo também, depende do seu circuito, por dentro ele seria mais ou menos assim, é um pouquinho diferente, mas a parte lógica é a mesma, no caso aqui eu teria, os dois em preto vai ser 0, 0, o primeiro ali vai ser 0, 1, depois vai ser 1, 1, com os dois ligados, 1, 0, que é o inverso, e 0, 0, aí o ciclo se repete, vou mostrar aqui no horizontal que é mais fácil de explicar, a gente tem os dois canais, canal A e canal B, quando os dois estiverem em 0, a gente vai ter o 0, 0, aqui a gente vai ter o 0, 1, quando tiver os dois ligados vai ser 1, 1, o próximo seria 1, 0, vamos colocar aqui no sentido da esquerda, ele iniciaria com 0, 0, os dois em preto, depois o primeiro em 1, o segundo em 0, vai ser o 10, 1 e 1, os dois ligados, 0 e 1, só o de baixo ligado, e repete o ciclo, 0, 0 e vai girando, que é o potenciômetro giratório, beleza? Agora vamos para o sentido para a direita, 0, 0, vou começar ali pelo 0, 0, 1, 1 e 1, os dois ligados, 1 e 0, e para finalizar, os dois em 0 novamente, e aí vai se repetir, ok? Bem simples, né? A gente vai ter esses dois códigos aqui, e vamos para o script aqui, vamos bolar um esqueminha para poder utilizar isso, vou declarar dois pinos aqui do Arduino, primeiro vai ser o canal A, pino 0, o seguinte aqui vai ser o canal B, pino 1, depois a gente vai colocar dois LEDs para poder estar exibindo, para poder estar testando, vamos chamar aqui de LED ES de esquerdo, é o sentido que ele vai estar apontando, e o LDR que vai ser o sentido da direita, o pino 3, ok? Vamos setar aqui os pinos do Arduino, não precisa setar o pino para o grau, é só ligar ele no negativo, então vai estar aqui o pino CHA, configurado como input, pull up, vamos fazer uma cópia aqui, o canal B também, assim, nosso LED esquerdo, vamos estar colocando eles como output, uma saída, né? Vai sair um sinal para acender o LED, o LED direito, a mesma coisa, belezinha, setado aí os pinos do Arduino, vamos criar a função aqui que vai fazer a verificação do nosso potenciômetro digital, né? É um encoder, né? Eu acho que o nome certo é encoder ou decoder, beleza? A função de tipo inteira, chamada CODKEY, ela vai enviar para a gente um valor inteiro, e vai ser o seguinte, primeiro aqui eu vou declarar umas variáveis para a gente poder utilizar, elas têm que ser de tipo estática, porque a gente vai guardar valor, né? Os valores não podem ser apagados, belezinha? Primeiro eu vou chamar aqui de SA, que é o estado anterior, nós vamos verificar qual foi o estado anterior antes de rodar a chavinha, né? E agora a nossa chavinha CH são duas posições, né? Dois canais, e vai ser o seguinte, inicialmente a gente vai fazer com que o estado anterior e o estado atual sejam iguais, vamos igualá-los. Depois a gente vai atribuir o que vier do pino para a nossa chave, né? Chave zero com o nosso primeiro botão lá, o canal A, beleza? Vamos fazer o mesmo para o canal B, com a chave 1, o CH1, tem que estar a exclamaçãozinha, né? Beleza? Vai estar igual, depois eu pressiono o botão, vai ficar diferente. A gente vai verificar que foi feita uma mudança. Então, vamos colocar aqui, uma condição. Se o estado anterior for diferente do nosso primeiro canal, ou se o estado anterior do segundo canal for diferente do nosso segundo canal, então, ele vai fazer o que está aqui dentro. Caso não, caso não houve nenhuma mudança, a gente vai retornar a zero. Retornou zero, porque nenhum botão foi mexido ainda, né? O potenciômetro não foi girado ainda, retorna zero. Se o estado foi mudado, então, a gente vai colocar o nosso código ali, lembrando que a exclamação torna a variável como zero. Então, se o estado anterior do primeiro canal foi zero, e o estado anterior do nosso segundo canal também foi zero, né? Aquele zero, zero ali. E o nosso próximo estado, que é o atual, você girou o potenciômetro, né? Ele saiu de um lado e foi para o outro. Então, se o estado atual primeiro for zero, e o estado atual do segundo canal for um, que é o vermelho lá, só deixar o nome com a exclamação é zero, sem a exclamação é um. Então, aqui tem o zero, aqui tem o um, ok? Zero, um. Então, se isso aconteceu, quer dizer que ele está indo para a direita, ok? Está certinha para a direita. Só que não basta, né? Então, a gente vai colocar aqui o ou. Ou, se por acaso eu estiver lá na frente, se eu estiver com o primeiro estado anterior como zero, e o segundo estado anterior como um, que é aqui, ó, zero e um. E o próximo estado for os dois um, o canal A for vermelho ali, o canal A for um, e o canal B também for um, quer dizer que ele continua indo para a direita. Então, vamos colocar aqui ou. O próximo, se os dois forem uns, né? Se tiver os dois em vermelho, a gente está andando para frente. E o próximo canal, o primeiro for um, e o segundo for zero. Então, vou colocar aqui. O estado anterior for um, e o estado anterior do canal B também for um, e o próximo canal ali, né? Também for um, e o próximo do nosso segundo canal lá, do canal B for zero. A exclamaçãozinha aqui, né? Então, eu continuo indo para a direita. E para finalizar aqui, outro ou. Se eu tiver ali no 10, né? Um, zero. E for para o zero, zero. Eu também continuo indo para a direita. Então, vamos colocar aqui. Se o estado anterior do primeiro canal for um, e o estado anterior do nosso segundo canal for zero, e os próximos estados forem todos zeros, né? Zero, zero. Canal zero. Põe a exclamação. Canal um, também com a exclamação. Finalizou aí. Eu estou indo para a direita. Se isso aconteceu, a gente retorna um. Beleza. E se for para o lado oposto? Isso é todos esses códigos aqui, né? A gente faz tudo de novo. Mas, se não for para a direita, só pode ser para a esquerda. Então, eu só utilizo o else aqui, né? Caso não seja nada que está lá em cima, vai retornar dois, né? Vai ser o que está aí embaixo. Belezinha? E se o potenciômetro não foi mudado, ele vai retornar zero. Beleza. Deixa eu arrumar aqui. Está finalizada aí a nossa função. Vou esconder ela lá para baixo. E agora a gente vai utilizar ela. Belezinha. Para utilizar ela, vai ser bem simples. Eu vou criar uma variável aqui. Chamar ela de dir, né? Direção. Vai dizer se vai para a esquerda ou para a direita. Ou se está parado. Então, beleza. Vamos chamar aqui o digital write para poder acender o nosso LED. LED esquerdo, primeiro. A gente sabe que o valor 1 acende o LED, né? E o valor 0 apaga. Então, vai ser o seguinte. A direção, ela vai chamar a função. E vai receber o valor que ela vai devolver lá no return, né? Se a função nos devolver 1, quer dizer que está indo para a esquerda. Eu acho que é para a direita. Mas não tem, não vai fazer diferença. Se retornou 1, quer dizer que é verdadeiro, né? Dir é igual a 1. Se for verdadeiro, verdadeiro é igual a 1, o nosso LED vai acender. Agora, para a direita, é a mesma coisa. Se a direção for igual a 2, nos retornou 2, quer dizer que é verdadeiro. Dir é igual a 2. Então, vai dar o valor 1, né? O nosso LED direita vai acender. Ok? Para a gente poder ver o LED acendendo, eu vou colocar um delay de 200 milissegundos. Na vida real, você não pode pôr esse delay, porque senão ele vai pular os estados, né? Mas aqui a gente vai utilizar no simulador. Então, vamos recapitular. O Dir vai chamar a função. A função vai igualar as variáveis, vai ficar tudo igualzinho. Sempre. Vai verificar se foi movido o potenciômetro. Se foi movido, ele vai entrar aqui. Vai verificar essas condições aqui. Se foi para a direita, vai retornar 1. Se foi para a esquerda, vai retornar 2. Se não for nenhum dos dois, vai retornar 0. Beleza? Se for 2, vai acender o LED da direita. Vai esperar 200 milissegundos, por exemplo, né? E vai vir aqui de novo. Vai chamar a função. Como agora as variáveis foram igualadas, ele não vai entrar mais aqui nesse if. Vai pular. Porque não está mais diferente. É igual. Então, vai direto para o 0. Isso quer dizer que o nosso LED vai acender. Logo em seguida, ele vai apagar. Ele não pode ver 0. A mesma coisa para o LED da esquerda. Belezinha? Vamos colar aqui no nosso simulador do Arduino. Fazer um teste para ver. Aqui eu coloquei dois botões, o canal A e o canal B. Temos aqui o nosso mapinha, né? Para seguir A, se estiver indo para a esquerda, se estiver indo para a direita. E vamos fazer um teste. Beleza. Eu estou em 0 e 0. Quando eu estiver em 0 e 1, o nosso LED verde vai acender. Ele acende e apaga bem rápido, né? Agora, nós estamos em 0 e 1 e vamos para 1 e 1. Então, está aqui 0 e 1. Quando for 1 e 1, os dois apertados, o nosso LED acende. Belezinha? Está funcionando até aqui. Está indicando que eu estou indo para a direita. Agora, eu estou em 1 e 1. 1 e 1, né? E vou para 1 e 0. O nosso LED verde tem que acender outra vez. Vamos ver. Belezinha? Deu mais um pulso. E para finalizar aqui, quando der 0 e 0, o nosso LED verde acende de novo. Agora, vamos ver a direção da esquerda. Estou em 0 e 0. Agora, estou indo para a esquerda, né? Estou indo para lá. Quando eu passar para 1 e 0, vai acender o LED vermelho. 1 e 0. Beleza? Acendeu o LED vermelho. Agora, estou em 1 e 0. Vou para 1 e 1, tem que acender o LED vermelho. Cliquei aqui os dois. Beleza? Funcionando. Estou em 1 e 1 e vou para 0 e 1, também acende vermelho. E assim vai se repetindo o ciclo, ok? Está funcionando aqui o nosso simulador. Bom, eu não ia ligar no Arduino, não, porque o meu sisteminha aqui está meio feio. Eu já estou começando a fazer o controle. Mas eu vou ligar assim, que é para mostrar para o pessoal como funciona na vida real, né? Beleza? Então, vamos lá. Para isso, eu vou mudar a posição dos pinos aqui, porque os meus pinos já estão preparados aqui. Vou colocar no pino 8, a minha primeira chave. Pino 9, a segunda chave. E os LEDs continuam no mesmo lugar. Ok? 2 e 3. Vou remover aqueles 200 milissegundos. Vou colocar 20 só. Uma fração de segundos, porque agora é a vida real, né? Belezinha? Vamos fazer um teste. Está aí o meu esqueminha. Já estava fazendo um joystickzinho aqui. Tem um botãozinho de tiro ou de virar. Virar e o meu potenciômetro aqui. Minha chave digital, né? Eu sempre falo potenciômetro, mas não é não. É uma chave digital, um encoder. A gente pode ver, ó. Girando para uma posição, acende o LED amarelo. Girando para outra, acende o LED verde. Está indicando que eu estou indo para a esquerda ou para a direita. Perfeitinho para pôr nos nossos joguinhos, né? Esse potenciômetro é meio durinho. É isso aí. Bom, espero que o pessoal tenha entendido, tenha gostado aí. Quem gostou, dá um like. Deixar um extra para quem viu o tutorial até o final, né? Vou mostrar fazendo a pesquisa aqui. Catar as fotos. Até a próxima aí, galera. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A plate had no weight, for example, it would just sit there In mid-air, right? It wouldn't go up or down It would just sit there, assuming the air was completely calm Because the forces pushing on the bottom of this plate Would be equal to the forces pushing on the top With air pressure Air pressure is balanced all around And so, hey, that's fairly straightforward But now, what happens What would happen if we actually directed a flow of air Across the top of this plate, like this? Anybody got any ideas? I know lots of people do Lots of people already know this stuff For the benefit of those who don't I can tell you the plate would rise up And it would rise up Because Bernoulli's theorem says that Where air or a fluid is moving The pressure is lower The pressure is lower where the fluid is moving So, because we've got air moving across this way The pressure being exerted outwards is lower And that means the pressure underneath The normal air pressure would push our plate up And it would rise And I can give you a practical demonstration of that, actually And this is a, you may even have seen this before But I've got a, here's my flat plate As you can see The only problem is this one isn't weightless So when I let go of one end It droops, okay? Now, what I'm going to do is I'm going to blow across the top of this piece of paper And if what I've proposed here And what Mr Bernoulli says is correct And by having air flowing across here It'll produce a low pressure area That pressure underneath will then push the paper up Into that low pressure area So the paper should rise Let's see if it really happens I just got a skill this time Hold on Whoops Did you see that? Exactly what was predicted La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la